Música Carro Vendez agora aqui em Joinville porque eu estou no binário do Iniriu, estou na Melville Automóveis que atende todo o estado catarinense Vendendo veículos com parcelamento na nota provisória, sem consulta ao SPC, nem Serasa Quer trocar de carro? Então vem pra Melville, olha só a primeira oferta Até pra você, aqui na Melville Automóveis, este Honda Civic LXL, este é câmbio automático bancos em couro Motor é 1.8, ano dele é 2010, está impecável, bem calçado de pneus, neste você vai dar uma entrada E o restante faz parcelado na nota provisória, sem consulta ao SPC, nem Serasa gostou Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, o WhatsApp da Melville Automóveis Que faz pra você parcelamento na nota provisória, mais uma super oferta, Peugeot 208 Este é um Active 1.2 completão, vai com multimídia, o ano é 2018, está impecável, este é cheirinho de novo Neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota provisória, sem consulta ao SPC Nem Serasa gostou? Manda mensagem agora, neste momento para o WhatsApp que está na sua tela Este WhatsApp é da Melville Automóveis, porque a Melville Automóveis vende pra você Com parcelamento na nota provisória, mais uma super oferta, Renault Sandero Step Away Este é 1.6 câmbio automático, bancos em couro, o ano é 2012, e neste você vai dar uma entrada E o restante faz parcelado na provisória, para fechar as ofertas, nós preparamos para você aqui na Melville Automóveis Este Prisma LT 1.4, este é um 2012, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota provisória Sem consulta ao SPC, nem Serasa